Fala galera das orquídeas, firme e forte, tudo beleza? Estamos por aqui e hoje vou mostrar para vocês como deixar suas catleias lindas assim ó suas orquídeas lindas assim ó toda florida, olha que cacho lindo aqui pessoal ó então vou ensinar para vocês umas dicas básicas aqui para vocês pessoal antes de mais nada feliz ano novo aí para todo mundo um forte abraço aí para vocês pessoal meu nome é Fernando, sou aqui do Campo das Orquídeas e as nossas vendas são pelo site www.campodasorquídeas.com.br pessoal, primeiro cuidado para as suas orquídeas estarem lindas assim ó olha só, dá uma olhada aqui pessoal vamos dar uma passada aqui ó porque terminou a primavera, vai começando o verão, tá vendo? olha que lindo, ó deu flor aqui e deu mais um cacho aqui ó ó esse aqui está até escondido aqui, tá vendo? elas vão florindo muito, muito, muito então vou passar uma dica para vocês olha aqui quero que as suas orquídeas ficam assim ó tá vendo? dois brotos ó e cada um, esse aqui tem quatro flores esse aqui tem três flores, olha que lindo tá vendo? aqui vai tendo mais olha a cor que linda catleia são espetacular nós estamos aqui na coleção gravando ó aqui tem mais semi-alba né semi-alba linda hein pessoal e essa aqui ó o detalhe do labelinho dela diferente hein labelinho bem diferenciado ó beleza? pessoal, então vamos lá primeira dica muito importante pessoal para ter as orquídeas lindas assim nunca deixar pegar sol direto nela pessoal nunca deixar pegar sol somente claridade é isso que ela gosta então você pode cultivar ela numa garagem, numa varanda num corredor que não pegue sol debaixo de uma árvore que tenha bastante copa entendeu? essa é uma dica muito importante que você deve seguir tá? outra coisa questão de rega nesse período agora tem que molhar pelo menos duas vezes por semana aqui na região do Vale do Paraíba né tem região do Brasil que é mais quente molha um pouquinho mais região mais fria um pouquinho menos mas agora molhar duas vezes por semana molha desse correr ela já fica excelente pessoal, o que eu gosto muito que eu sempre falo para vocês vou ver se está aqui se aí eu vou pegar a gente estava aqui ó o bocacho o bocacho ó põe uma colherzinha na borda do vaso uma vez por mês está vendo? aqui ó tudo com bocacho aqui dá para ver ó tudo posto o bocacho ó lá a gente tem o potinho no site para vender está vendo? tem a medida tudo então a gente põe uma colherzinha né? na borda do vaso uma vez por mês ó está vendo? ó depois o bocacho aqui ó e o resultado do bocacho pessoal é lindo olha esse vaso aqui nem está num vaso grande ainda está num pote 15 ó duas frentes ó espetáculo isso aqui é o que? não deixando pegar sol direto molhando duas vezes de semana e o bocacho uma colherzinha na borda do vaso uma vez por mês toda vez que você rega ela absorve o que precisa e vai ficando lindo assim ó ó duas flores aqui nessa haste três flores aqui nessa haste pessoal isso é muito importante também mais uma dica um ela tem um pouco de ventilação certo? deixar um lugar que apresenta um pouco de ventilação então se você cultivar numa garagem vai ter ventilação no corredor vai apresentar ventilação debaixo de uma árvore também então não pode ser um lugar muito abafado pessoal aí ela vai muito bem pessoal olha elas estão lindas eu quero que as suas fiquem lindas assim segue essas dicas lá que vai dar tudo certo pessoal um forte abraço até o próximo vídeo e aí Obrigado.